O que a gente não costuma ver muito, assim. Eu, pelo menos, não costumo ver. Não, essa em si é difícil. E olha, são intros especializadas porque a economista não seja dela. Eu nunca tinha visto isso no jogo. É do trailer, nunca tinha visto, na real. Eu acho que o Metamorf escolheu o cenário ali sem querer, tô brincando. E já começa tomando Cali-Rou, quebrou a parede, vamos lá pra baixo. E a Lucky Chloe é um shark que tem um dano mega explosivo, né? Não tem um neutro muito bom, né? A famosa por isso, mas aquele dano, quando chega... Ele chega, chegando. Olha aí, olha aí. Eu acho que já vai matar, hein? Se não dropar o combo, eu mate, hein? Não chega na parede, não. Mas... Próxima decisão? Matou. Sete letras oradas, já. Na primeira? Sim, exatamente. Sabe que sete é o número perfeito, né? Por quê? Tá na bíblia, pô. Ah, sim, sim. Sete dias pra criar o rumba, né? Tentou o explanation ali? Não, deu certo. Ele não tava perto. Que linda! Ah! Acho que o cameraman não ajudou ele ali, né? Porque às vezes, na situação, o cameraman vira, às vezes não. É meio aleatório. Linda! Esse man low ali, acabou dropando a situação quase na parede. Mas esse drop possibilitou colocar com limites na parede, né? Ixi, tem mó que low gorduroso ali, a gordura do pastel caindo no chão. Olha o combo! Meu Deus, lindo. Round 3. Assim, rápido assim, já estamos no segundo round, né? Exatamente. Não, não, é o match point. Wall carry absurdo, dá com limites, infelizmente. Acho que tinha uma outra opção ali pra poder chegar na parede. Muito dano. Isso é just frame, não é? Esse... É, tem que apertar o botão quando acerta. Mas é facinho, dá pra chamar o kit ar e sai. Eu comprar o Lucky Chloe uma vez na minha live e eu vou fazer esse combo aí, só escomando o kit chart. Só que aquele negócio, se você errar um pouco o timing... Lembro que a premiação é pro top 3 aí do campeão. Vambora lá, deb de Lucky Chloe continuando e o metamorfo trocou para Josie Rizal aí, a substituição do Bruce. Bruce, você prefere o Bruce ou a Josie Rizal? A Aradio, ou a Denner? Eu? Olha o chat. Folkzinho, rolando o sol. Que isso, mano? Metamorfo mandou a substep. Na verdade, orcas comem focas, né? Tubarão também. Tem tubarão branco que come foca, pô. Tem tubarão onde tem foca? Eu não sei. Tem, tem tubarão que... O tubarão branco é um que come foca. Tem tanto acidente com o surfista, porque o surfista se movimenta igual uma foca, e ele acha que uma foca é forte. Pode ser. Eu ouvi falar que era tartaruga. Também. A gente tubarão come tudo. Porque ele sobe a sombra de cima, né? Ele fica nadando de baixo. Não. Eu sei que tubarão, se ele tiver a oportunidade, ele comeria. Mas eu não sei se eles coabitam com... cocas. Então, é... Não sei qual que é o... Cara, eu acho que a orca é tão fudida que eu acho que a orca come o tubarão. Então, a orca deve comer tubarão mesmo. Se for tubarão pequeno... Então, a orca é tão inteligente que é até filho da puta. Elas... Elas combinam entre si planos pra poder comer foca. Quem é que tá nadando com o Denner? É o grande Tenóbil. O nosso peixinho ser maior não pode aparecer. A gente trouxe um peixe maior. Falando em narrar e não mais em peixes, vamos voltar pra partida, né? Porque... Um round a um ali, pra cada um. É... General Geographic Channel. Olha o nosso peixe. Será que o metamorf vai roubar esse round aí com... Nossa, ainda tá vivo. Boa defesa. Conseguiu o launch. Não, não. Não, era agora o momento. Faltou o Microbash ali, mas a ideia... Ele tava esperando esse... Oh, olha o float. Ah, tentou um kickback ali, não pegou. Deve estar a ponto de ser o vencedor dessa partida. Tentou o hopkick no neutro. Vamos lá. Deve-se e acerta o low. Powercrush... Nossa, cruxou ali, mas não tomou o último hit. Vai tentando a linha pokeando. Olha o hopkick muito longe, meus amigos. É parede. Ei, ei. Muito dano. Muito dano. Muita pressão ali de costas, toma a punição de volta. Tem a vantagem de vida, mas não é muito grande. Vai acertando e... Garantidaço ali. 2 a 0 pro Debe. De papo. Tchau. Tchau. Tchau.